A presidenta Dilma Rousseff também se manifestou em sua conta no Twitter sobre a guerra contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela dengue, chikungunya e zika vírus. Para a presidenta, enquanto não surge a vacina contra o vírus zika, o combate à doença deve se concentrar no extermínio de criadouros de mosquito. Dilma ressaltou ainda que o sucesso nesta guerra depende da participação de toda a...